Eu não sei fazer música, mas eu faço Eu não sei cantar as músicas que faço, mas eu canto Eu não tenho certeza, mas eu acho Eu não sei o que falar, mas eu falo Ninguém sabe nada Ninguém sabe nada Eu não sei fazer música, mas eu faço Eu não sei cantar as músicas que faço, mas eu canto Eu não tenho certeza, mas eu acho Eu não sei o que falar, mas eu falo Ninguém sabe nada Ninguém sabe nada Ninguém sabe nada